A CIDADE NO BRASIL 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 Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui num vídeo num local diferente No campo de futebol, estou aqui com o João Ferreira outra vez Ali com o meu irmão, está ali nas escadas Sem fazer o que, apanhar bolas E vamos fazer o desafio Do crossbar challenge Para ver quem acerta mais vezes na trave João! Olha João e... Acertou! Por isso, vamos começar A CIDADE NO BRASIL Éаются Os dados Acertaste na de trás. Estamos contigo. Ele concentra-se. Ele começa-se a rir. Ele dá um beijo na bola, já não chute com aquela bola. Vamos ter que agarrar outra. Ele olha. Será que é... Eu já estou a voltar para ali, ó. Não. Se for. Já está. Aqui vem aí o Nuno todo felizardo. Não vai, está a fugir. Como é que serve? Minha aldeia da minha vida. Yes. Um grande saúro. Não acertou. Não acertou. Fica algo para ti e tu estragas tudo Foi uma boa tentativa sim senhor Vai estar assim, é fixe Tava fácil Oh meu deus Bom dia Aí está Tá Vamos gola É confiado Muito perto Falta essa fumar que está na outra vez Olha, olha ele todo maluco Para o Thiago meter lá Não, você é burro cara, que loucura É este apoio que eu sei Deve ter que ir lá Não, 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 não Não, não Gol Senta, senta, golo, 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 golo Olha, peraí, eu vou botar para a câmera naquela laleta Tiago, você não está jogando, eu vou tampar Prontos, e ela tomou o meu dedo Quase Vou ligar? Sim Sinto uma bala, a bala na trá Estão sentindo? Não Foi perigoso E eu odeio estas sapatilhas Já odeio completamente estas sapatilhas Já andei uns pés Mas também para os galhos de polenos Que é que posso usar Não vou usar as minhas sapatilhas de correr Nem de caminhar Nada disso Ao menos assim quanto ando com estas Já dá para estragar E até agora o desafio está a correr mal Que eu não estou a acertar mesmo nada Nada, nada, nada Vamos lá ver se o menos acerto o meu na trá Bem pessoal Até já Então acerta Tchau Tchau Every possibility, ability to know if I can bleed If that's what you wanted, you won't get it tonight Cause I can fly, I can fly, I can fly I can fly, I can fly I can fly, I can fly Rock Над 0 Aí está João Ferreira vencedor De este crossbar challenge Aí está E ganha Sai meu irmão Vou buscar por aqui Eu vou destas sapatilhas cor-de-rosa Já não gostas de usar O João Ferreira que está ali Ganhou o desafio Adios, ainda estou a jogar ali ao fundo Está o meu irmão Quero agradecer aos dois por terem participado neste vídeo Só acertei uma vez na trava Ganhou este rapaz aqui Espero que tenham gostado Se gostaram do vídeo Fiquem bem Até amanhã e fui